Música 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 Tá bom, hein? Esse aqui Ah, tá Tá, 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 tá Tá, vamos lá Olá, Jé, pessoal, tudo bom? Como é que você tá, Jefferson? Buenas noches Pô, caramba, aqui é só graça, hein Como é que você tá, Jefferson? Tudo bom? Tá, então eu vou descer Beleza Ah, tem escada ali Vamos lá Tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tudo bom, sim, Jefferson Será que vai? Não, tem que... Putz, Lila Não vai Eu vou morrer E aí, coca? Meu fone chegou Mas eu vou fazer live não Porque tô com preguiça Mas é um corno, né? Mas é um corno, né? Vem cá Salafraia Vai, vamos ser sincero Vai, vamos ser sinceros, né? Esse jogo é difícil, né? Vamos ser sinceros, né? Que esse jogo é difícil Gente, sigam o Coca Ele também faz live Né, seu safado? Esse jogo é difícil, hein? Putz, grime Será que eu consigo ir pra lá? Nossa Eu vou pra lá Tá Peraí Tá Isso aqui é uma prova difícil, hein? É uma prova difícil Boa noite, favelado Como é que você tá? Tá tudo bom? É Assim, né? Assim, sabe? Assim Temos que Temos que ser uma pessoa solidária Calma, Alan Calma Você quer também morrer junto? Quer? Quer? Eu também faço Você morrer junto também Isso seria um Prazer imenso também Se quiser E aí, Nazar Boa noite Tudo bom, Nazar? Como é que você tá? Tá tudo bem, Nazar? Tá, vamos lá Já tô Já Cara Cara Que bodega De jogo Eu não consigo passar Sem me Sem me Lascar no meio Meu dedo já tá doendo Calma lá Calma lá Tudo tranquilo Tudo tranquilo Alucina, Zá Chegou da missa agora Olha Olha Tu que é verdade Que menino que menino é esse Que menino é esse Eu falei Meu amigo O Alan é assim Ela falou É O Alan é assim Eu falei Rapaz Que sacanagem é essa Não é Não é Não é não, gente Tá certo Goose Eu falei Rapaz Que sacanagem é essa Tá o Goose Tá o Goose não Tá o Tá o Alan Querendo empurrar Em todo mundo Eu falei Esse negócio Tá estranho Esse negócio Tá muito estranho Gente Eu subi Eu desci Agora isso é a questão Eu subi Não foi? Não Eu subi Eu desci Eu fui pro lado E é nas as Às vezes tu empurra Também E quer no Alan O Alan gosta De levar umas empurradas Jogo do cão Demônio Agora eu vou Agora eu vou Te empurra assim Alan Te empurra assim Olha lá Cara Empurra assim Alan Olha lá Quer pagar de berça Que desentendido Eu sei de tudo Alan Eu sei de tudo Não adianta não Eu sei de tudo Me falaram Mentira Vamos lá Qualquer capeta Pronto Consegui passar Não 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 E olha lá Cara Que negócio é esse? Consegui gente Como é que Como é que pôr isso aqui mesmo? Ah Tá, é... Se eu consigo... Merda Ô, capeta Ai, eu vou morrer Peraí, gente Peraí 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 Ai, meu pai, mano Será que se eu... Eu vou tentar matar, velho Eu vou tentar matar Caramba Pra... Peraí De college Nunca Cuidado Peraí Cuidado 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 Peraí Cuidado 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 Vai, demônio Sai Peraí, gente Ai, meu pai Quase que eu morria Vai direto É, eu tenho uma facilidade De não saber pular Tá, peraí Ah Tá Ah, que capeta É, eu tenho uma facilidade Pronto Matei Tá, peraí Calma Tamo indo Ah, cara Pensei que tu ia ser um boss, mas tu é fraco Vamos lá Como assim, Moisés Tu é maletista Nada, Moisés Para de coisa Lascou De novo, não Não Eu já entendi Tá Capeta, véi Onde é que eu vejo Tá, vamos lá Onde é que eu vejo É se eu tô matando ela Onde é que eu vejo Só tem a minha cena Só tem a minha cena Aqui Cara, não tem como Ah, já sei, já sei Ela vai pular agora, vai morrer Pula Peraí Caramba Nossa Quase Ah, você não tem oferendas Deixa eu ver aqui Fita de tecido Carmezim, cuidadosamente Enrolada e ainda Com o odor dos olhos antigos Membros da religião ungida Enrolaram seu corpo Coloca esse aqui Vai indo Tô bebendo água, ô mate Calma, eu vou indo Vou indo Sei que você já tá estressado Mas calma Criança Então vamos lá Peraí Ah, tá Que isso? Oxi Coca Que isso? Pouca trajetura Calma 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 É porque eu vi assim Esse negócio estranho Achei que fosse algo assim Cara, ele tá de mãos pra trás Amarrada E um pêndulo no pescoço dele Não sei se dá pra perceber Ele tá com os pés e as mãos amarradas De este antigo vale Para continuar Ao seguinte destino Oh, pecados meus Quem me poderia socorrer? Peraí, deixa eu ver aqui Tá Eu vou descer Porque eu não sei De qual tom é isso daí Eu não sei que também Cego de amor Cego de amor Cego de amor Ah, cara Cego de amor por quem? O que? Não, cara Não, cara Olha o Coca ali, cara Amarradinho Tá todo amarradinho, cara Tá vendo, Coca? Brincar de sadomas O que está dá nisso, Coca? Que demais! Brincar de safadeza Assim, ou dá nisso Tem que melhorar, tá, Coca? Essas safadezas assim Não pode, não Tá se pensando o que, Coca? Que a vida é assim? A vida é assim, Jubileu? Fácil? A vida não é fácil, não, Coca Tem que fazer live, Coca Ah lá, preguiçoso, cara Goichi É... Como a gente diz? Véi, hoje eu passei o dia todinho Editando, cara Assim Trabalhando e editando, né O tempinho que eu tinha Eu estava editando Aí eu peguei e fiz live E fui resolver uma coisa com o Van Em relação ao... Nossa, cara Nossa, cara Ela se tá